Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Daniel Pereira, Daniel Pereira Coach, portanto treinador de concurseiros. Hoje o nosso vídeo é bastante singelo, mas também não menos especial, porque quero tratar com vocês um tema bastante importante que é o estudo propriamente dito, isto é, aquela hora em que você precisa se organizar, aquela hora em que você precisa se desligar dos seus afazeres, do mundo, dos seus parentes, enfim, para começar a estudar. Então queria conversar rapidamente com você sobre isso e começar dizendo que estudo, o estudo mesmo, é jornada solitária. Como assim? Pode observar, o melhor estudo que se faz é aquele estudo em que nós nos debruçamos sobre o nosso objeto, o nosso objeto de estudos, o livro, a videoaula, o PDF, enfim, e fazemos isso de modo solitário, de modo que aquilo produz algum resultado. E para produzir, muitas vezes para produzir o resultado necessário, pode perceber, nós precisamos de uma certa solidão, um certo encontro conosco, um certo encontro com as nossas raízes, digamos assim até, no verdadeiro autoconhecimento. Então, o estudo é jornada solitária. E outra coisa importantíssima também, o bom método de estudos, a despeito de muitos métodos que nós temos por aí, mas o bom método de estudos é aquele que reúne duas grandes condições importantíssimas. Perceba, um é o estudo propriamente dito, aquele trabalho mais operário, aquele trabalho de obtenção, obtenção daquele resultado, daquele conhecimento e só se produz, aliás, só se aprende, observe bem o que estou falando, só se apreende o conhecimento, isto é, torna o conhecimento que é exterior a mim em algo que vai ficar em mim, isto é, eu faço a apreensão daquele conteúdo, então só se apreende aquele conteúdo com técnicas de estudo. As técnicas são as mais variadas possíveis. Eu posso utilizar resumo, posso me utilizar de flashcards, eu posso me utilizar de mapas mentais, eu posso me utilizar de fluxogramas, enfim, os métodos, aliás, as técnicas são as mais variadas. Mas eu disse para vocês que o método exemplar, um bom método de estudos, reúne pelo menos dois grandes elementos, que é o estudo propriamente dito, e mais, a memorização. A memorização é muitíssimo importante no processo de aprendizagem. Eu costumo dizer que a memorização é como se fosse um esqueleto, onde a compreensão, onde o conhecimento vai sendo depositado em torno daquele esqueleto, e vai se formando um grande conjunto, que é o conjunto do conhecimento. Legal? Pense nisso. Bacana? Bem, curtiu? Gostou do conteúdo? Gosta do conteúdo? Gosta de me seguir? Curte as minhas palavras? Acha que isso tudo que eu falei pode servir para um ente querido, para um amigo, alguém que possa ser ajudado? Se for assim, compartilhe o meu vídeo nas suas redes sociais, indique seu amigo lá. Legal? Siga-me aqui, subscreva o meu canal bem aqui embaixo, melhor aqui, bem aqui embaixo do vídeo, você vai encontrar o link de subscrição do canal. Subscreva, siga-me, deixe seu recado. Vou ficar muito contente em saber que você está me seguindo, em saber que você deixou o seu recado. Tá legal? Eu estou também em fase de pré-lançamento do meu livro digital, um livro bem bacana sobre método de estudos, o famoso Agora é o Passo. Se você tem interesse, deixe seu recado que a gente conversa mais tarde. Tá legal? Muito obrigado, um grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau!